O Shanks, além de ser um Yonko, é um dos personagens mais poderosos de One Piece, já o Eustace Kid é um dos supernovas mais fortes da atualidade, ele já foi capaz de enfrentar o Kaido e a Big Man, e nessa batalha o Kid decidiu ir bater de frente com os Shanks no próprio território do Yonko, a ilha de Elbaf. Essa épica batalha aconteceu recentemente no mangá, e eu decidi fazer um vídeo explicando com todos os detalhes sobre como foi essa luta, certamente esse foi um dos combates mais surpreendentes de One Piece, então assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender, e agora vamos para a luta. E bem galera, o Shanks é um dos personagens mais misteriosos de One Piece, antes dessa batalha nunca tinha sido mostrado o Shanks em um combate, o máximo que foi mostrado foi o Shanks batendo espadas com barba branca abrindo os céus. E isso nos deixou claro que o Shanks está em um nível tão alto ao ponto de conseguir bater de frente com o homem mais forte do mundo, e outra grande demonstração de força do Ruivo antes da luta contra o Kid foi ele ter parado o ataque do Akainu apenas com a sua espada, mostrando mais uma vez que o Shanks é realmente muito poderoso. E o Kid já estava ciente de que o Shanks não é um Yonko à toa, mas mesmo assim por algum motivo não revelado, ele queria enfrentar o Shanks mais do que qualquer outro pirata, e após a grande batalha contra o Kaido e a Big Man, o Kid junto do Lao e do Luffy fizeram um sorteio para saber qual rota eles pegariam após a grande batalha de Wano. E por sorte, o Kid acabou pegando o caminho que dava direto para a ilha de Elbaf, que é um território dominado pelos Shanks, e mesmo sendo um território completamente dominado pelo Ruivo, o Kid não quis recuar e continuou com tudo avançando. E assim que chegou em Elbaf, ele imediatamente já atacou alguns navios da frota do Ruivo, após isso, os tripulantes foram avisar aos Shanks que o Kid estava atacando, eles também perguntaram se uma luta estava prestes a acontecer, e o Shanks ficou em dúvida se essa era uma boa hora para lutar, pois eles já estavam de saída. Logo depois disso, o Shanks afirmou que ficou muito tempo nessa ilha, e o Ben Beckman ironicamente citou que aparentemente o Kid está bravo com os piratas do Ruivo. Logo em seguida, o Shanks tranquilizou a todos, dizendo que não pretendia transformar Elbaf em um campo de batalha. E após isso, é mostrado que o Shanks está junto de toda a sua tripulação, ou seja, ele está em seu poder máximo. Logo em seguida, é mostrado que o Kid e a sua tripulação estavam se aproximando cada vez mais do Shanks. O Kid automaticamente relembrou que da última vez que ele foi enfrentar os piratas do Ruivo, ele não conseguiu nem ao menos chegar no Shanks, e mesmo assim acabou perdendo o seu braço nessa batalha. Mas dessa vez, ele estava confiante que iria conseguir enfrentar o Shanks diretamente, e ele estava certo. O Ruivo apareceu decidido a lutar contra o Kid, e a batalha estava prestes a começar. Mas antes que o Shanks começasse a lutar com o Kid, os subordinados do Ruivo fizeram a linha de frente. Imediatamente, o Kid começou a se perguntar se era sério o que estava acontecendo. Ele disse isso porque os subordinados do Ruivo eram piratas extremamente fracos. Mas mesmo sendo fracos, o Kid disse que não iria pegar leve com eles. E assim, os Shanks indo em direção ao navio do Kid, e se para todas as frotas saírem do caminho. Os Shanks reconheceu que o Kid era um pirata muito poderoso. Ele não queria arriscar ver seus amigos se ferindo em uma luta. Mas mesmo assim, o Luke e o Ru disse para os Shanks que eles poderiam cuidar do Kid. Mas o Ruivo mais uma vez citou que não era para o subestimar, pois o Kid vale 3 bilhões de berries. E após isso, o Shanks perguntou ao Yasuo se a tripulação do Kid já havia se recuperado dos ferimentos da batalha de Wano. E o Yasuo citou que eles pareciam estar completamente recuperados. E com isso, o Ruivo poderia ir com tudo. E é a partir daqui que a batalha entre o Kid e o Shanks vai de fato começar. O Kid, utilizando os poderes de sua Akuma no Mi, ativou o seu laser. Citando que vai aniquilar a flota dos piratas do Ruivo em 10 segundos. E assim que viu a arma do Kid, o Shanks ficou completamente perplexo. E percebeu que aquela arma faria uma grande destruição na sua frota. E imediatamente, ele correu para cima do Kid para parar o ataque. E enquanto corria, ele usou seu haki da observação avançado. E assim, ele viu todo o dano que o ataque do Kid iria causar. Muitos navios seriam destruídos. E muitos triploantes iriam morrer com apenas um ataque do Kid. O Shanks não iria deixar de forma alguma esse ataque do Kid acontecer. Então ele foi com tudo para cima dele. E ironicamente, com apenas um golpe, o Shanks obliterou o Kid. O ataque que o Shanks utilizou foi o Kamusari. Sendo o primeiro ataque nomeado revelado do Ruivo. E curiosamente, esse era um golpe que o próprio Rei dos Piratas utilizava. E como o Shanks estava indo com tudo, ele também imbuiu o haki do Rei avançado no seu ataque. Fazendo com que muitos tripulantes que estavam ao redor do Kid desmaiassem. O ataque do Shanks foi tão poderoso, que causou até mesmo uma enorme explosão dentro do navio do Kid. Os tripulantes que estavam no navio foram jogados no mar. O Kid ali mesmo já estava inconsciente devido a potência do ataque do Ruivo. Até mesmo o Killer, que foi tentar ajudar o Kid, acabou desmaiando com o ataque do Shanks. Os tripulantes do navio do Kid ficaram perplexos achando que o seu capitão tinha morrido com esse golpe. Percebendo que o Kid e o Killer estavam completamente derrotados. Os subordinados que ainda estavam de pé entregaram as cópias dos Poneglyphs ao Shanks. E se isso já não fosse o bastante, o Dory e o Brog, subordinados do Ruivo, também decidiram entrar na batalha. E com apenas um golpe, eles partiram ao meio o navio do Kid. E assim, o narrador citou que no Novo Mundo, em Elbaf, o pirata com a recompensa de 3 bilhões de berries e os tais Capitã Kid. E os piratas do Kid foram completamente aniquilados. Essa foi certamente uma das lutas mais humilhantes dos animes. E agora eu quero saber de você, o que ajuda essa batalha? Se é que podemos chamar isso de batalha? Comenta tudo aqui embaixo o que você achou dessa luta que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, o que você está esperando? Já explode o botão do like, pois o seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. Se esse vídeo tiver uma boa quantidade de likes, eu vou entender que vocês realmente gostaram desse assunto. E vou trazer cada vez mais vídeos sobre lutas de One Piece. E se você é novo por aqui, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois sempre que eu postar vídeo novo, você ficará sabendo. E no mais é isso, obrigado por tudo, valeu, fuia!